Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui fala é o Peck E dessa vez o Mike vai fazer o que no Minecraft, moço? Hoje, galera, eu vou mostrar uma academia totalmente funcional no Minecraft Sem mods, moço Sim, moço, uma academia Nossa, que da hora, enfim, Mike Como que funciona essa academia? Espera aí, é com comand block, né? Com comand block, moço, e essa academia é bem legal, moço Vou explicar pra você como que funciona Primeiro, vamos aqui ativar o comand block daqui fora Que o comando do comand block vai estar aqui embaixo Vai estar aqui embaixo na descrição, eu vou ativar ele também Eu aperto aqui e tuf Faz o comand block gigantesco E como que funciona, moço Você pode fazer academia no Minecraft e com isso Aumentar seus atributos no Minecraft Como correr mais, ser mais forte, dar pulo maior E essas coisas Primeiro, eu vou mostrar aqui pra você como que funciona os craftings, moço Ó, primeiro... Você pode realmente fazer esteira, tipo, se você quiser andar de esteira no Minecraft eu posso Posso fazer todos aqui, esse secreto aqui Que eu não entendo muito bem o que é Mas eu vou mostrar pra você como que faz Esse primeiro aqui é o trampolim, que é aquele negócio que você pula Tem muita academia, né? O jump que chama E eu vou colocar aqui, você joga quatro sticks E um stone slab que ele vai formar esse ovo Que é o jump boost O que que esse jump boost faz? Você clica com ele, moço Vai formar essa espécie de mesinha aqui O que que tem nessa mesa aqui? Você sobe em cima dela, moço E continua pulando Que vai aparecer meio que uma barra ali do lado Que tá aumentando o meu jump boost, tá vendo? Tô vendo, sim Aí no caso eu tô com o jump 1 E a cada vez que eu treino mais Eu vou meio que ficando mais forte Eu consigo pular mais alto, moço Ah, então você vai ganhando, vamos supor, jump boost É... Dois, três, quatro, cinco E aí vai E é eterna a duração desse jump boost? Ou tem um tempo de duração? Cara, vai acabando, né? Porque, embora academia Se você deixa alguns dias sem isso Vai ficar mais fraco, moço Aqui, ó Vou descer aqui, acho que é quatro mil Quatro mil, não, cinco mil Vou apertar aqui Eu tenho boost 2, moço Mas toda vez que eu for pular Eu vou ter o atributo junto comigo Meio que carregado, tá vendo? Ah, legal Entendi Isso serve só pra trampolim Ou tem outro tipo de equipamento Que a gente pode ter, né? Tem vários, ó Posso alternar um trampolim Ou também, ó Também fazer um cross, ó Tá vendo? Vou pro outro equipamento aqui agora Que é a esteira Que não é a opinião mais legal, moço A esteira Todo mundo sabe o que é a esteira que serve A esteira que serve é correr, filho Chegou três blocos de quartz Uma redstone corte Cinco sticks Que vai formar O ovão da esteira, filho Como é que é que essa esteira faz? Você clica aqui, ó Formou a esteira Vai ser um lobo aqui, meio bugado Como é que tá? Essa esteira aqui é legal Porque quando eu corro nela Tá vendo que ela tá jogando pra trás? Sim Isso vai me... E você continua andando Sim, ó É bem legal Eu passei a esteira, hein? Olha só Você foi mais rápido Ô, meu sonho Meu sonho é mais rápido a esteira, hein? Olha só, tá vendo que... Eita, esse esteira aqui não tá muito conseguindo ser rápido, não Vamos lá Tá meio bugado, hein? Talvez tem que fazer grudado numa parede, vamos supor É, tem essa também Eu vou fazer aqui na parede Pra não acontecer esse tipo de problema Vamos lá Eita, grudou até demais na parede, hein? Vou colocar aqui, boa Agora vamos lá, galera, ó Tô com o speed de 750 E rapaz, eu tô correndo demais, velho Mas você tem que correr um pouco mais devagar Mas eu vi que o speed seu vai aumentando, olha lá, ó Ele vai aumentando e funciona igual o do trampolim, né? Quanto mais valor de speed você tem Maior a sua velocidade fica E mais o número cai com o tempo Conforme você não vai, como se for, fazer a academia, né? No caso, eu tô com o speed 1 e o jump boost 1 Você viu que o zero que tava no 2? Já diminuiu, ó Sim No caso, tem que treinar mais e mais, galera Pra ficar mais poderoso E correr mais rápido E pular mais rápido O terceiro item É a barra, que é bem legal também Que eu preciso de 2 blocos de iron 30 sticks e 2 levens Isso aqui é difícil Isso aqui, né? Rapaz, é complicado Ô, eu achei legal essa ideia De você ter uma academia no Minecraft Eu também achei legal Podia ter esse Minecraft, eu podia ter tanta coisa no Minecraft Enfim Vamos colocar aqui, galera, a barra A barra pra quem sabe Aquele meio que ferro que você fica erguendo Pra pular nele E como que funciona a barra Como é que eu... Existe uma barra no Minecraft, galera É simples Eu tenho que olhar pra cima E o cara vai meio que subir Eu olho pra baixo e ele vai descer Ó, essa só de pensar já me doeu Já me doeu Eu dói, hein? Foi isso aqui Eu vou colocar aqui no F5CZ Tem que engraçado Eu meio que puxando o ferro ali Descendo E o que que isso aumenta? Isso aumenta minha força Que no caso eu posso dar mais dano, irmão Móbitos Mas a posição é meio estranha, hein? A bunda pra empinada ali E isso aqui é bem legal, moço Porque ele conseguiu fazer um sistema aqui Que realmente parece que você tava meio que subindo a barra Por mais divulgado que seja Vou chegar aqui até 2.000 Só pra... Vamos continuar mais rápido 2.000, galera Eu tô com um de força No caso eu vou dar mais dano em móbitos e tudo mais É bem legal Eu fiz meio que o sistema de escada aqui Ficou bem interessante, moço E o último item Que eu não entendi muito bem o que que é Que esse... Eu não sei o nome desse negócio Chama Haste Ó, jogo 5 5 cobertores E uma Sea Lantern E forma esse item aqui Meio bizarro, ó, galera Que é uma Haste E o que que eu faço com esse Haste? Eu venho cá no baú Ah, é tipo aquele negócio que eu acho que... Sabe o que que esse negócio aqui acontece, Mike? Vamos supor, Haste, no caso Eu acho que a velocidade de mineração Que você deve ter Alguma coisa do gênero Mas deve ser tipo aquela coisa Que quem joga boxe Tem que ficar dando um soquinho Ah, acho que esse negócio mesmo Assim, sabe? Pra você ter a sua velocidade de mineração, não é? Sim, eu vou colocar aqui no game mode zero aqui Galera, pra mim que coisar E conforme eu minero Tá vendo que eu meto no meu Haste ali? Aham Isso, galera, acrescenta aquele bônus lá Da poção de mineração de Haste E conforme eu vou coisando Quebrando Mais rápido eu fico pra minerar, moço Que isso é bem legal Você pode, sei lá Malhar e sair pra minerar com seus amigos Que isso aumenta bastante a sobrosidade, ó Eu vou chegar aqui a 3 mil Pra mostrar pra vocês Como que eu fico rápido, galera Vamos lá 3 mil é muito, hein? Também que vai diminuindo Conforme eu bato? Sim, porque eu acho que vai caindo, né? Vocês não tem que sempre manter a academia aí Todos os dias pra manter forte Como se fosse realmente Realmente Na vida real, né? É, sim É Pô, mais legal Chegar a 5 mil logo Pra virar a moção Pra randrar Pra randrar Aí que tá, galera Você vai ver o que é a velocidade de mineração agora Eu tô com o Haste 2 Vamos ver, ó Eu tô quebrando um pouquinho mais rápido Não sei se você vai perceber direito Porque é pedra É, mais ou menos, né? Mas se você tiver mais uma picarita encantada Eu acho que, tipo, aumenta muito mais E isso é tudo vanila Então você pode ter isso no seu mundo de Minecraft Com mod ou sem mod, teoricamente, né? Imagina a picarita encantada Com eficiência E o negócio do Haste Rapaz, você vai minerar mais rápido Que uma bala Mas é só isso que o mod tem pra oferecer mesmo Moço, ele tem esses produtos aqui De academia, trampolinha e etc São bem legais Mas fora isso O criador não fez nada diferente É só essas coisas mesmo E eu achei bem legal a ideia dele Que ele teve Foi o Mac McStank Que faz várias coisas legais Com o Command Block E rapaz, gente, ficou muito bom Ficou muito bom Já mostrou várias criações dele aqui no canal, né moço? Sim, galera Então é isso O vídeo é só esse mesmo Só pra mostrar aqui Algumas coisas que Esse Command Block faz E se você gostou do vídeo Bala um like Se inscreve no canal E até mais Tchau 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 Tchau